e olha só gente como que já tá meu pé de pimentão dando os pimentãozinho já aí para vocês verem já tem esse aqui já tem outros ali ó esse aqui deu dois pimentão já tá muito tá bom já tem esse outro aqui tá com flor ali para vocês verem muito bacana né que já tem outros pés que tá começando a crescer aqui já aí para vocês verem como é que estão lindos né outro aqui ó esse aqui já 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 tá dando pimentão também tem vários pés aqui tem esse outro aqui já tá cheinho de pimentãozinho de flor aqui já tá pequenininho tem esse outro aqui também aí para vocês verem como é que já tá quase e aqui tá as pimenta aqui ó como é que elas já estão viu tudo cheio de flor e é isso aí gente vou estar mostrando para vocês aqui né o crescimento das minhas plantas aqui em vaso tudo em vaso e as cebolinhas estão lindas 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 aí para vocês verem ó que eu peço de pimentão perto delas aqui e é isso e é isso aí galera até o próximo vídeo aí valeu aí você ter assistido o vídeo aí e no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês meu pé de uva como que ele está hoje que a gente vai até colher uns caixinhos de de uva nele já valeu gente forte abraço e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí